E aí, beleza? Eu vou fazer um vídeo aqui da aula de abertura de timbal número 2, da página 52, tá? Vamos lá. Primeiro compasso, olha, eu vou fazer dois movimentos para baixo, né? Down, down. E a cruzinha eu vou usar o pé para fechar. Então, vamos ficar, ó. Um, dois, três, quatro, três. Um, dois, três, três, quatro, três. Segundo compasso, down up e depois, no segundo tempo, down, down, up. Um, dois, três, três, quatro, três. Um, dois, três, três, quatro, três. Terceiro compasso, down up, down up. Terceiro tempo, down, down. Fazendo a abertura. Um, dois, três, três, quatro, três. Um, dois, três, quatro, três. Quarto compasso, down up, down up, down up. Quarto tempo, down, down. Que é onde acontece a abertura. Um, dois, três, três, quatro. Um, dois, três, três, quatro. Um, dois, três, três, quatro. Só um detalhe aqui. Quando eu voltar, né, no tempo um, aí na segunda vez, é só o pé que eu toco. Olha só. Primeiro eu toco com a mão, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Tá? Você volta com o pé no tempo um. Vou fazer o quinto compasso. Agora é o quinto compasso que eu vou abrir em todos os tempos. Fazendo uma abertura de colcheia, né? O tempo é bem curtinho. Olha só. Um, dois, três, quatro. Aí eu só uso o pé na cruzinha, né? Onde a gente desce para fechar aí, ó. Um, dois, três, quatro. 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 A outra ideia é fazer um down-up mesmo, olha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí enquanto eu toco o pé, eu também faço um up-stroke, né, tocando a baqueta também, tá bom? Então, último compasso aí dessa parte, agora eu vou fazer um up-down para a bruxa em bola. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, enquanto tem a cruzinha fechando, eu tô também fazendo um up-stroke para cima, né? Um, dois, três, quatro. Eu também posso usar só tocando com o pé, né? Um, dois, três, três, quatro. Um, dois, três, três, quatro. Beleza? É isso aí, valeu. Um, dois, três, quatro.